Música Salve galera, tô com o Clash Palette na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Eu vim trazer aqui para vocês este vídeo bem rapidinho aqui, tá? Que acabou de sair em pó, trailer novo aqui da Kefir sobre a feira, tá? De Forlorn, né? Eu acho que é o que fala assim, beleza? Então esta feira aqui, galera do céu, mano, tá prometendo Então provavelmente aí na atualização, tá? Que a gente vai ter no passe aí ou no dia seguinte a gente vai ter a novidade, hein? E olha o trailer, tá galera? Já deixa o likezão para fortalecer aí que é só sucesso, certo? Vamos colocar aqui, ó Música Eita, pega doideira galera, deixa o likezão aí, certo? Feira aí de Forlorn, tá galera? Deixa eu ver, tem alguns vídeos aqui antigos Deixa eu ver se é a última aí que eles trouxeram aí Como que... Aí ó, tem que ver lá Esse fogo... Ó Tchau, nós! Estão animados aí que é pra sexta-feira aí, ó Preparados, galera? Eita! Pá, 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 pá Sucesso demais, né galera? Beleza? Então tá aí os trailers Feira de Forlorn, né mano? Sim, beleza? Então tamo junto aí, trazer essa novidade pra você E pra você poder estar se animando, né galera? Mano, quando foi a primeira vez que apareceu essa feira aqui? Deixa eu ver se eu acho os vídeos aqui, tá? Nossa, são muitas... Essa feira, ela apareceu lá atrás, tá? Tem vários vídeos aí, tem vídeo no canal também Beleza? Então é isso Espero que você tenha curtido, galera Deixe o seu likezão aí pra fortalecer Um grande abraço E... Fui! Eita, nós, sucesso! 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 Obrigado.